Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e o teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas regozijarei Minha alma está apegada a ti Porque tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e o teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas regozijarei Minha alma está apegada a ti Porque tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado O meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas regozijarei Minha alma está apegada a ti Porque tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado E na sombra de tuas asas regozijarei Minha alma está apegada a ti E na sombra de tuas asas regozijarei Minha alma está apegada a ti 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 Minha alma está apegada a ti